Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Vamos agora resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, porque só assim você vai estar sempre atualizado com novos uploads de questões comentadas, teoria, muita coisa bacana vai ser compartilhada aqui no Contabilidade TV. Então é isso, vamos ao que interessa. Mas antes, eu quero pedir também, se possível, curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade.tv, muita coisa bacana, interessante, já está disponibilizada na nossa página no Facebook. Muito pessoal, gente boa ali, compartilhando conhecimento, bacana, vamos aí. Questão 03, assunto contabilidade geral, débito e crédito. Esse assunto é básico, mas foi bastante abordado no exame de suficiência. E por ser básico, acaba até se tornando difícil, porque o aluno vê o débito e crédito ali no começo da faculdade, se bem que você vê durante o curso também, mas não da maneira que é cobrada aqui na questão. Daí então você pode até esquecer o dão branco, até pelo nervosismo na hora da prova. Então, débito e crédito é um assunto básico, tem que estar todo mundo sabendo, mas às vezes a pessoa se confunde ali, né? E é um assunto que é no primeiro exame de suficiência de 2015, em bacharel, como está vendo ele aí juntos. Questão 03, em relação aos efeitos contábeis referentes aos registros das transações de uma empresa no mês de fevereiro de 2015, julgue os itens abaixo como verdadeiros ou falsos. Em seguida, assinale a opção correta. No item 01, diz, o pagamento do aluguel do mês anterior, na data de vencimento, diminuiu o ativo e o passivo e não gerou nenhuma mudança no patrimônio líquido. Então, esse item é verdadeiro ou falso? Ele quer saber de você, né? Ele quer que você julgue essa assertiva. No item 02, é a mesma coisa, você vai ler e vai estar vendo se é verdadeiro ou falso, de acordo com o seu conhecimento. No item 03 também. E no final, você vai ver a sequência correta aí, né? No item A, a letra A aqui fala que é F, F, V, né? O primeiro item é falso, o segundo também é falso, o último é verdadeiro. Já na letra C, ele fala outra coisa. Você tem que estar julgando de acordo com o seu conhecimento. Marca aqui do ladinho, aqui, ó. O item 01, você lê, você acha que é verdadeiro? Marca um V. Você acha que é falso? Marca um F. Aí, no final, você pega a sequência correta e compara aí com o enunciado. Eu vou pedir para vocês primeiro pausarem o vídeo e tentarem responder em casa. Em seguida, eu vou estar fazendo aqui uma resolução para poder ficar mais fácil a compreensão. Então, é isso. Mãos à obra. Logo, logo eu estou de volta. E aí, pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder. Vamos ver aqui, então, como que fica o item 01. No item 01, ele diz o quê? O pagamento do aluguel do mês anterior, na data de vencimento, diminuiu o ativo e o passivo e não gerou nenhuma mudança no patrimônio líquido. Bom, o item 01, a empresa pagou um aluguel no mês anterior. Esse fato diminuiu o ativo e passivo, porque esse aluguel foi lançado no fim do mês anterior como despesa de aluguel. Então, o pagamento não envolve nenhuma conta de resultado. Veja como é que fica o reconhecimento no mês anterior, né? Como é que ficou o reconhecimento lá atrás? Primeiro, você fez uma despesa com aluguel, que é uma conta de resultado. Depois, você fez um crédito em aluguel a pagar, que é uma conta de passivo, conta patrimonial. E agora, o que nos interessa é esse item azul aqui, que ele corresponde à descrição do enunciado. Pagamento do aluguel do mês anterior, que já estava contabilizado. Esse aqui foi o que estava feito lá atrás. E ele quer saber esse último lançamento. Como é que fica esse pagamento do aluguel do mês anterior, na sua respectiva data de vencimento? Ele diminuiu o passivo? Ele diminuiu o ativo e o passivo e não gerou nenhuma mudança no patrimônio líquido? É verdadeiro isso? Vamos ver aqui, então. Então, você debita aluguel a pagar, que é uma conta do passivo, conta patrimonial. Você tinha ali uma conta com crédito de aluguel a pagar no passivo. Agora, você fez um débito nessa conta, lá do passivo. Então, ele não vai alterar o patrimônio líquido, porque são contas patrimoniais. Débito em aluguel a pagar, crédito em caixa banco, ativo, conta patrimonial. Sendo assim, você apenas mexeu com contas patrimoniais. Esse item azul que nos interessa. Apenas foi aqui contas patrimoniais. E quando você mexe apenas com contas patrimoniais, você não altera o seu patrimônio líquido. Porque para alterar o patrimônio líquido, tem que ser contas de resultado. Por exemplo, receitas, despesas. Então, aqui nesse caso, você não alterou o seu patrimônio líquido. Não gerou nenhuma mudança no patrimônio líquido. E realmente, você diminuiu o ativo. Você diminuiu o ativo, porque você fez um crédito na conta caixa. E todo o crédito no ativo, ele diminui. E o passivo também você diminuiu. Porque você tinha ali uma obrigação de aluguel a pagar. E quando você fez um débito, todo o débito diminuiu um passivo. Então, a alternativa 1 é totalmente verdadeira. Se você ainda tem alguma dúvida quanto ao lançamento de débito e crédito, tem um vídeo especialmente feito ensinando como que se faz débito e crédito. Então, recomendo você estar olhando aqui no Contabilidade TV esse vídeo. Pois, uma vez visto, jamais terá dúvidas quanto a isso. Mas a questão 1 é verdadeira. Item 2. Diz o que? A compra à vista de mercadorias não alterou o total do ativo. Não alterou o total do passivo. E não gerou nenhuma mudança no patrimônio líquido. Bem, ao comprar mercadorias à vista, o ativo não sofre variação. Pois o valor que sai do caixa vai para o estoque. Nem tampouco envolve passivo ou patrimônio líquido. Sendo assim, o lançamento ficaria como? Você faz um débito em estoque, na hora que você compra à vista da mercadoria. E você faz um crédito em caixa, porque está saindo dinheiro do seu caixa. Então, está diminuindo o seu ativo. Na verdade, não está nem diminuindo, porque você tira do caixa com o crédito e joga esse valor a débito no estoque. Então, é um fato permutativo. Ele não sofre variação. É uma permuta. Apenas tem uma troca de valores das contas. O valor sai do caixa e vai para o estoque. Então, o item 2 é verdadeiro. Ele não dá nenhuma mudança no patrimônio líquido. Afinal, só teve contas patrimoniais, foi uma permuta e não teve conta de resultado envolvida. Já no item 3, diz o quê? A aquisição de ações de emissão da própria empresa à vista diminuiu o ativo, não alterou o passivo exigível e aumentou o patrimônio líquido. O item 3, aquisições de ações próprias à vista, famosa ações de tesouraria, né? Essa conta aqui se chama ações de tesouraria. Quando você adquire ações da própria empresa, é ações de tesouraria. Logicamente, diminuiu o ativo. Está saindo dinheiro, não é mesmo? E ele não envolve o passivo, pois é uma conta de PL. Porém, ela não aumenta o patrimônio líquido e sim diminui. E o exercício fala que aumenta o patrimônio líquido essa compra de ações em tesouraria, né? Essa é a emissão, né? Ações de emissão da própria empresa à vista. Aquisição, no caso. Aquisição de ações de emissão da própria empresa. A empresa está comprando ações dela mesma, famosa ações tesouraria. E toda a ações tesouraria é uma conta retificadora do patrimônio líquido. Então, ela sempre diminui o patrimônio líquido. Ela vai com um sinal negativo ali no patrimônio líquido. Jamais ela vai aumentar o patrimônio líquido, como afirma o exercício. Então, se ela não aumenta e sim diminui o PL, a questão é falsa, né? Então, aqui nesse vermelho aqui que eu grifei, que mata a questão. Ela é um item falso. A conta ações tesouraria, ou ações de emissões da própria empresa, é uma conta retificadora do PL. Chama-se ações tesouraria. E quando uma empresa decide comprar suas próprias ações no mercado, é um exemplo disso, né? Quando a empresa emite ações dela mesma e ela mesma compra. Então, ela entra com sinal negativo no PL. E aqui, então, o item é falso. Porque o exercício falava que ele aumenta o patrimônio líquido. Quando, na verdade, ele diminui. Como que ficaria esse lançamento? Débito em ações tesouraria, crédito em caixa. Sendo que esse crédito no caixa diminui o dinheiro do caixa. E esse débito de ações tesouraria, ele retifica o patrimônio líquido. O patrimônio líquido tem natureza credora. Com esse débito aqui, ele fica retificando ali. Por exemplo, ficaria assim, ações da empresa lá, né? Um valor de mil. Aí, menos, embaixo, logo embaixo, menos ações tesouraria. No valor de que você comprou, por exemplo, 200, né? Vamos supor, então, ficaria mil de ações da empresa, menos 200 de ações tesouraria. Tô dando um exemplo de valor, né? Claro que o exercício não fala em valores. Basta você saber que a conta ações tesouraria, ela sempre aparece no balanço patrimonial com o sinal negativo, né? Ali do lado do PL. Belezinha? Então, é isso, galera. Então, o item 1 é verdadeiro. O item 2 é verdadeiro também. E o item 3 é falso. Portanto, aí, gabareto letra D. Né? Verdadeiro, verdadeiro e falso. Gabareto letra D, de dado. Se ficou alguma dúvida, peço que envie um e-mail para contabilidadetv, ou comentem aqui na questão mesmo no YouTube. Vou ter o maior prazer em responder. Bom, falar um pouco aí sobre o curso de contabilidade. Temos aí apostilas em PDF para melhorar o seu conhecimento. Tem o curso de contabilidade geral, o curso de contabilidade de custos, e o curso de auditoria, que são matérias que caem muito no exame de suficiência e você tem que estar dominando para poder se dar bem. Qual que é o valor? O pacote 1, somente apostilas de contabilidade, é R$25. O pacote 2, somente apostilas de auditoria, também é R$25. O pacote 3, somente apostilas de custos, sai por R$25. E o pacote 4, todas apostilas, sai por R$60. É um jeito de você poder estar adquirindo um excelente material para estar estudando, melhorando o seu conhecimento, e estar ajudando o Contabilidade TV a ficar no ar. Uma vez que eu faço tudo sozinho, Contabilidade TV, e não tenho ajuda nenhuma. Seria bacana, né? ter um incentivo para poder continuar fazendo esse trabalho. E você vai ter um excelente material, que eu vou fazer várias aulas, baseada em cima dessas apostilas, para você poder estar praticando. Então tem ali teorias, questões de concurso público comentadas, questões de exame de suficiência, e muitos vídeos vão ser feitos em cima dessas apostilas. Vale a pena estar conferindo. E como você vai comprar? Você manda um e-mail para contabilidadetv.com e solicita o seu pacote. Em seguida, você receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco. E por último, ao depositar, você estará recebendo as apostilas por e-mail. Então é tudo feito de forma online, para poder estar agilizando o envio, e você estar no prazo mínimo, estar lendo elas aí, já estudando para a prova. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo, e até a próxima. Sucesso aí na carreira de contador, de técnico, aquele abraço. Parabéns para quem passou no exame de suficiência, vem dos vídeos do Contabilidade TV. E para quem não passou, eu vou fazer uma promessa aqui. Me empenho em, assim, ajudar mais ainda, né? Fazer vídeos com melhor qualidade, aceito críticas e sugestões, e vamos juntos melhorar o conhecimento aí, vamos melhorar nossa classe contábil. Valeu galera, um abraço, Deus abençoe. Fui!